Ouro Preto do Oeste meus amigos, onde Railton chegou agora neste ônibus ou seja, rodoviária de Ouro Preto do Oeste rodoviária de Ouro Preto do Oeste perdão, estou cansado voltando chegando mais um ônibus fazer um lanchinho para dar mais disposição Ouro Preto do Oeste, Rondônia vamos sair da rodoviária Boa Pervo queimei, pneu, poder musica super Tchau, tchau. Ouro Preto do Oeste, Railton, seguindo a Porto Velho, Rondônia. Tchau, meus amigos.